Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Eu oficialmente virei uma e-girl, tá? Não repara, não fala nos comentários aí. Mantém o segredo de justiça que se a NASA pegar nós, fodeu, tá ligado? Enfim, meus consagrados, o jogo que iremos jogar hoje aqui se trata de mais um game aqui da franquia dos Ouriço.ez E o nome do game em questão é SonicAllStars.ez Remaster, tá? Pra galera que já é mais antiga aqui no canal, deve se lembrar aí que a gente jogou um game chamado SonicAllStars.ez, que era basicamente uma remasterização aí do Sonic.ez, do Cell.ez e também do Rouge.ez, tá ligado? Eu considero até hoje aí como um dos melhores trabalhos .ez que eu já vi aqui na história deste canal. Mas aparentemente fizeram um remaster do remaster. A que nível chegamos, tá ligado? Muito bem, sem mais delongas, vamos ver aqui do que se trata essa parada porque há boatos de que eu ficarei impressionado. E eu quero ficar impressionado porque, na verdade, a gente tem visto muita bosta aqui nos últimos dias, tá ligado? E hoje vamos ver se eu vou ficar de veras choroso com essa maravilha de jogo, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada. Ô, rapaz, começamos bem. Bem, este jogo é um jogo de horror e não é um jogo do fangame de Sonic the Red Dog normal, tá? Então, vocês já sabem o que esperar aqui, né? A gente já tem um aviso prévio aqui de que vai ter bosta pela frente. É brincadeira, tá? Por conta disso, terão jumpscares... Ah, mano, para, pra quê, velho? Pra quê, mano? Pra quê jumpscare, velho? Eu odeio jumpscare, velho. Aí você se pergunta, mas Gabi, por que você ainda joga jogo que tem jumpscare, tá ligado? É bizarro, né, velho? Parece só que as pessoas fazem as coisas porque são pagas, velho. E isso é muito triste. A primeira pessoa que pegar essa referência aí, eu vou fixar os comentários, tá? Se você pegou essa referência, eu respeito você, tá bom? Sabendo disso, vamos continuar aqui. E outras coisas que podem assustar alguns jogadores, tá? Por favor, não prosseguam se você é sensível ou qualquer outra coisa. Não ignore este aviso. E que especialmente significa que você, Luigi Kid, se você decidir jogar esse jogo agora... Eu sou lá, Luigi Kid, velho? Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? Bonito? Não, cara. Você tá confundindo as rédeas aqui do bagulho, tá ligado? Além disso, tome cuidado se você decidir gravar isso. Porque ele estará te observando. Aperte Enter para começar o jogo. Ok. Começamos de uma forma interessante. Já curti, tá ligado? E dá pra ver um leve logo ali no fundo, mas enfim. Cara, eu gostei do efeito sonoro. Esse jogo é um Major Whip. Isso não é a versão final. Updates. É, atualizações serão adicionadas mais tarde para garantir que o progresso continua indo. Então, basicamente, isso aqui é uma demo, tá ligado? A gente vai ver a demo. Se for bom o bagulho, se vingar, nós joga de novo em 2027. Beleza? Então, bora. Eu, eu... Eu vi esse logo que é uma... Carai. Eu ia falar que eu vi que o logo é uma cópia do Mario All Stars do Super Nintendo. Apresentar por notas... Eu já ouvi falar desse cara. Eu acho que eu já joguei algum jogo. Tá entrando no cabelo aqui. Power by Core Frame. Caralho, o Core fez esse jogo, velho? Vou agradecer ele depois. Vou mandar ele se fuder. Eita, porra. Caralho? Caralho? Ok. É por essa que eu não esperava, tá ligado? Os caras usaram a tela de título do Sonic Mania de dar o cu. Pra fazer essa... Caralho? Aperte qualquer botão. Tá bom, vamos começar. Até os efeitos sonoros são do Sonic Mania de dar o rabo, velho. Tá. Temos algumas opções aqui. Eu não vou mexer em nada, porque basicamente já tá tudo configuradinho bonitinho. Então, bora. Foda-se. Apply. Caralho. Eu tenho girando ali embaixo. Que qualidade. Puta que pariu. Olha a qualidade deste fudido logo. Mano! Da onde que eles puxaram essas po... Ok. Começou. Tá. Tá. Vamos lá, então. Começamos o game. Mano, que jogo... Cara, esse jogo tá animal, velho. Que gráficos são esses, mano? Que tela de título foi aquela remake do Sonic 1, cara. Que coisa linda, velho. Tá. Obviamente ele tá usando a Green Hill do Sonic Mania aqui. Os sprites também, tá ligado? O que pra mim já é... Já é definitivamente pontos ganhos, tá ligado? Porque pra você fazer um remaster, tem que ter Sonic Mania de dar o rabo aqui. O que eu tô achando bizarro... É os controles. Não porque eles tão ruins, mas porque eles tão perfeitos, tá ligado? São iguaizinhos ao Sonic Mania. Sem exceção, até presente momento, pelo menos, tá ligado? E a Green Hill também tá bem fiel, honestamente. Mas a gente tá jogando com Tails, obviamente. E... Então, pô. Tá, aquela plataforma é nova, eu acho, mas... Caralho, velho! Mano, a trilha sonora, os sprites, as telinhas, tudo, absolutamente tudo tá perfeito. Exceto isso. Mas vocês sabem que bugar o jogo é comigo mesmo, né? Eita, pô. Pera, pera, pera. Tá, pelo menos eu tenho escudo aqui, parece que o escudo vai fazer alguma diferença, né? Será que dá pra pegar vida aqui? Mano, esse jogo tá épico e espetacular pra caralho. Tá, tem algumas misturas aqui. É a Green Hill, mas se isso... Caralho, tem vida, foda-se. Peguei. Lá no seu cu. Agora vem pegar os... Caralho, dengue maldita, velho. Dengue maldita, velho. Mano... Tá, eu já tô vendo que o trabalho aqui foi absurdo, sem meme, tá ligado? O trampo disso aqui, velho, tá absurdamente absurdo. Meu nobre. Peraí, vamos... Caralho, que plataforminha da hora, mano. Simpática, tá ligado? Tipo, do Sonic 2 mesmo. Vamos... Tá, vamos rushar um pouquinho aqui, porque eu vou perder muito tempo admirando os detalhes desse jogo que tá maravilhosamente maravilhoso. Ô! Caralho, é um badnik. Esse badnik, eu não lembro dele no Sonic Mania de dar o rabo. Eu achei que ele era um badnik deletado do Sonic 1 ou alguma coisa do tipo. Tô ficando errado? Tô... Atendi. Tá, eu acho... O cara é o pinguim do nada, passou e foda-se, tá ligado? Tem um robô estiraçado todo estourado na Green Hill aqui, velho. Tá bom, padrão. Sutil. Sutil. Gostei, sutil. Tá ligado? Já mostra que tem algo errado que não tá certo aqui, velho. Sutil a parada. Tipo, só tem um robô arregaçado no final. Legal. Gostei pra caralho. Mano, os caras usaram a mesma inguinha. Eu perdi o escudo. Por que que eu elogio ainda, né? Por que que eu elogio? Por que que eu insisto em fazer merda, né? Tá, eu morri! E perdi uma das vidas que eu tinha. Eu ouvi um balinho do escudo. Foi porque eu tava de escudo? Eu não entendi essa porra, tá ligado? Mas a música agora tá um pouco diferente. Não deixa de tá boa pra caralho, tá ligado? Ainda estamos vendo as belas vistas da Green Hill. E eu não estou enxergando anéis na minha... Puta, vai dar merda, né? Agora vai dar merda. Tô prevendo que vai dar merda. A música é boa. Vai dar merda! Falei que ia dar merda. Ok. Padrão. Tails ficou na bad. Vai, tem que chorar na cama, velho. Vai, tem que chorar na cama, no banho. Cara, olha a animação do... É a mesma... O cara usou algum minguinho de Sonic Mania, velho. Mas o foda é que, tipo, isso aqui é só um aplicativo, tá ligado? E eu não consigo mais pular. Só consigo olhar pra cima e pra baixo e... Caralho, mano. Os bichos tá tudo estourado, velho. É meio perturbador ver um jogo tão bonito desse ficando, tipo, dark pra caralho assim, tá ligado? Mas vamos prosseguir. Vamos ver o que tem pela frente porque... Não vou mentir, velho. Estou impressionado. Vocês conseguiram me impressionar. Parabéns. Parabéns, tá ligado? Tomara que não tenha jumpscare na minha cara porque, né, eu não tô afim de tomar multa hoje. Nem amanhã. Muito menos sempre. Ainda não tenho o meu estúdio pra ficar gravando essas porra aqui e gritando pra caralho. Tá ok. A Green Hill está totalmente destruída nessa parte. Legal que o fundo tá todo colorido. Mil Maravilha. Tem uns pássaros cantando... Mano. Eu não quero passar aqui, velho. Caralho, a plaquinha do Sonic na bad, velho. O Sonic com falta de reméditos, tá ligado? Passa, foda-se, mano. Cara, esse é o detalhe da plug-in. Mano, isso é bizarro. Nossa, o animal só... Que que é isso, cara? Não, o bagulho virou Scooby-Doo, velho? Nossa. Do caralho. Do caralho, mano. Do caralho. Olá, pequena raposa. Como vai você? Por que você tem dois rabos? Você parece ser interessante. Você quer jogar um pequeno jogo? Não. Que tal um jogo de pica e esconde? É, isso vai ser interessante. Angel Island. Caralho, mano. Nossa, eu achei que esse lugar não podia ficar mais fodido do que já era. E a música também é diferente, né? Mano, isso aqui virou outro jogo. Tá ligado? Eles fizeram um remaster de um remaster que ficou mais remasterizado que o outro remaster dos jogos que já eram remasterizados. De uma creepypasta, velho. Mano, minha cabeça... Cara, ele tá cansando muito rápido, velho. Deve ser por causa do calor, provavelmente. O Tails tá cansando, tipo, pra caralho, tá ligado? Tá, eu acho que eu sei o que tem que fazer, né? Pular aqui. Dá uma voadinha. Mano, isso é muito realista, tá ligado? E, tipo, agora realmente você tem que usar as habilidades pra alguma coisa, tá ligado? Tá, eu tô ouvindo um gemidão de alguém no fundo ali, velho. Mano, eu tô em choque. Eu não tô nem zoando, velho. Tá. Ai, caralho! Cadê a puta? Tá, eu já esperava, mas não esperava por isso. Ok, padrão. Será que dá pra voar? É, pelo menos não... Ué, cadê ele? Ai! Caralho, me pegou fora do time essa porra, velho. O maluco me deu um capom, velho. Me deu um fudido pesco-tapa, velho. Ok. Tá, ele vazou, Tênis. Fica de boa. Relaxa. Podem... Ai! O quê? O quê? O quê? Essa e esse... O que é isso? Para, para, para! Que porra é essa? Essa e esse... Mano, que... Ok, eu acho que eu me escondo. Ah, não. Tá, aí você já quebrou um pouco. Aí já quebrou um pouco. Você não vai botar o Sonic com esse braço de Warhawk todo esticado parecendo um pênis de girafa, né, velho? Ai, que nojo! Caralho, Fatality do Sub-Zero. E foda-se. Ah, ele tá brincando. É um... Virou um ventrilo. Olha lá. Caralho! Ah, porra, velho. Caralho! Ele era muito lento para escapar. Muito lento para procurar ajuda. É só se fode, né? Mas ele está pronto para tentar de novo. Que se foda. Deixa, deixa. É estourado na calçada, velho. Mano, do nada o jogo me introduziu uma nova mecânica e eu não entendi nada. Scrap Brain Atom, ok. Estamos na Scrap Brain agora. So... Ah! Moleque! Vai achando que o tio não sabe jogar. Caralho! Vai achando que o tio não sabe jogar, velho. Aqui é que Knuckles, caralho. Cara, e é realmente a Scrap Brain mesmo, velho. Os caras refizeram a Scrap Brain. Que foda, mano. Eu gostei do animalzinho entrando na porra do cenário. Achei maravilhoso isso. Cara, a... Puta que pariu. Eu não tenho nem o que comentar desse jogo, tá ligado? Será que dá para subir aqui? Dá até para você ruxar aqui o... Cara, o bagulho vira um remix, tá ligado? Ah, achei que dava para você pular e sair fora, tá ligado? Pensei errado. Achou errado, otário. Seria legal se tivesse para fazer aquele bug, mas aparentemente essas plataformas não estão funcionando, né? Porque não tem essa mecânica no Sonic Mania. Os caras também não é deus para criar mecânica do nada, tá ligado? Mas bem que eles já meio que fizeram isso. Ok, nice. Putado um buracão desfudido ali, tá ligado? Melhor eu ir com calma, porque senão... Fudeu, velho. Gostei desse remix. Eu acho que é um remix que pega alguma referência do Sonic CD, que tem uns gol no fundo, tá ligado? Eu acho que é do Sonic CD isso aí. Atendi. Cara, eu achei que ia dar merda porque, tipo... Começou a parar a música, mas acho que foi só a música acabando. Ok, nice. Cara, seu Knuckles tem suas vantagens, né, meu consagrado? Nossa senhora. Peraí que agora o bagulho ficou pesado aqui, mano. Nice, passamos. Tá, não enxerguei nada demais na fase. Tá ligado? Tipo, a fase, obviamente, muito bem feita, estourada. Mas nada de... Assustador e aterrorizante aqui. Que bom. Espero que eu somente passe de uma fase pra outra, sem nenhum susto a mais... Caralho, realmente o ato 2, velho. Porra, que eles realmente utilizaram as... Ah! Tá, puta. Ah, você tá me zoando que acabou. É sério? É sério? Ai, caralho! Fechou o jogo. O jogo só... O jogo fechou. É isso? Ah, mano. Logo no momento que eu ia dar risada da cara do otário, velho. Meu consagrado. Não vou mentir pra vocês. Fiquei arrepiado, velho. Fiquei arrepiadinho. No lugar que eu nem sabia que tinha pelo. Tá ligado? Remaster. Pica para um santo caralho. Cadê a versão completa desse jogo na minha mesa agora, empresa? Cadê? Cara, eu não tenho o que falar, tá ligado? Eu acho que o jogo já fal... O que tá... Caralho, que susto da porra, amor. Do nada, só um pé na minha orelha e foda-se, tá ligado? O jogo pica pra caralho, gráficos picas, música pica. Ele fez uma inversão de valores, ele deu alguns plot twists no jogo, tá ligado? Coisas que você não esperava, especialmente aquela parte do texto. Como que os caras conseguem fazer um remaster do remaster do remaster do remaster? Se você não é Rockstar, claro. Eu não tô contando essa exceção. Mas como que os caras conseguem fazer um remaster do remaster do remaster? Que fica muito mais foda do que o bagulho, tá ligado? Normalmente eu falaria o seguinte, tipo assim, quanto mais simples, melhor, tá ligado? É o que eu penso no geral. Nesse caso aqui, ele manteve a simplicidade, mas melhorou diversos outros aspectos, tá ligado? Ele trouxe pra nova geração aqui das creepypastas, véi. Seu filho vai nascer amanhã, véi, bota ele pra jogar isso aqui, mano. Não precisa nem jogar o antigo. Esse aqui é tipo o Ancient Trilogy dos .ezé, tá ligado? Tô até cuspindo aqui de tanta emoção, véi. Foda para um caralho, tá? Se você é o criador deste game, e se você é o criador do game, por favor, mande o game todo para mim. Porque eu amo ele. Eu quero ter sexo com ele toda noite, durante 30 dias. Tá ligado, man? Mas enfim, galera. Este foi Sonic All Stars Remaster 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 Remaster.ezé. Confesso que eu fiquei impressionado. Eu achava que não ia me impressionar tanto, mas... Meu consagrado. Valeu a pena a cada segunda. Eu fiquei muito triste quando o jogo terminou. Acho que terminou cedo. Mas uma demo é basicamente para isso. Para te mostrar qual que é a do jogo. E pelo menos esse jogo mostra que ele vai utilizar todas as mecânicas que temos aqui na franquia do Sonic. O voo do Tails é útil. A escalada do Knuckles é útil. Eu quero ver o resto das coisas que esse jogo vai aprontar, tá ligado? Então, vamos aguardar aí por mais novidades. E com isso, eu me espero por aqui, meus consagrados. Então, se vocês gostaram pra caralho desse jogo e pra caralho desse vídeo, já deixa aquela força marota aí embaixo. Lembrando que quando a gente chegar aí a 150k de inscritos, eu vou pintar meu belo cabelinho de azul, tá? Já tá até descolorido. Deixei crescer. Pra dar um efeito bonito aqui, tá ligado? Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo aí, tá bom? Então, é isso aí. Comenta o que vocês acharam. Eu fiquei sem palavra pra esse jogo. E eu quero, sei lá, eu quero chorar no banho porque foi muito curta a experiência, tá ligado? Isso foi o que ela disse. Enfim, dito isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou, até mais e... Tchau! Tchau!